Eu avisei mais cedo no vídeo sobre bola parada, inclusive assista esse vídeo, o problema da bola parada do Atlético, que a gente ia fazer um vídeo também falando sobre a produção ofensiva do time, que foi boa contra o Santos. Está longe de ter sido a melhor atuação do Atlético com o Filipão, o Atlético mostrou alguns problemas no meio de campo, esse problema da bola parada, mas no último terço o time mostrou um repertório muito legal, sabe, o time chegou de diversas maneiras ao gol do Santos, a gente vai ver isso, e eu senti uma situação assim, a gente obviamente teve partidas muito boas de alguns jogadores, gostei muito do jogo do Teranjo, gostei muito do jogo do Pablo, gostei muito do jogo do Kelvin, mas a impressão que eu tive analisando, revendo o jogo e até mesmo vendo o jogo, foi que o Atlético ele tem um momento de destaque nas partidas, é quando o talento se aproxima. Quando a gente tem Kelvin Abner, Christian Teranjo, papo, jogando, é onde as coisas acontecem. E quando esses jogadores se aproximam para jogar juntos, com ele também, quando esses jogadores se aproximam para jogar juntos, as coisas costumam acontecer para o Atlético, são jogadores que têm boas armas, são jogadores que têm boas soluções, sabe, por isso que o lado esquerdo do Atlético ele vinha sendo tão forte nas últimas partidas, porque é um lado que se aproxima, é um lado que se conecta, é um lado que tem boas interações, sabe. Então a gente vai analisar as maneiras que o Atlético chegou até o gol do Santos, numa belíssima partida do João Paulo, o Atlético poderia ter vencido o jogo, não só pela chance do Cittadini, no primeiro tempo mesmo o Atlético tinha a capacidade de ter virado o jogo, criou para isso, só que o Santos tem um goleiraço, eu acho que isso é um fator que não pode ser ignorado na análise do jogo, beleza? Então, rapaziada, vocês que gostam aqui do meu trabalho, quem puder deixar o like, se inscrever no canal que é muito importante, compartilhar o vídeo, comentar o que você achou, é muito fundamental, sabe. Mandar um salve aqui para a KTO, que é a melhor casa de apostas de todo o Brasil, das melhores odds, dos melhores mercados, e com o código 3 pontos você tem 20% de bônus lá na KTO, beleza? Um abraço também para a Evolução Pisos, para a United Gym, e bora que bora, porque tem muita coisa para a gente analisar, tacar ali os famosos prints na tela, beleza? Seguinte, vamos focar esse vídeo, que é basicamente quando o talento se aproxima, quando a gente tem esses principais jogadores do capo interagindo, conectando, dialogando. Então, aqui, entre quatro jogadores do Santos, o Terence consegue um passe para o Pabllo em profundidade, e o Pabllo mostrando o atacante que ele é. O atacante de movimentação não é o atacante de paradão, o atacante que em algum momento vai cair pelo lado, em algum momento vai estar dentro da área como foi, o gol que ele marcou de centroavante bem característico, mas que ele oferece mais possibilidades para o jogo. Terence bota o Pabllo em profundidade para disputar com o Bowerman, o Pabllo ia dando um drible, puta, belíssimo no Bowerman, ia deixar o Bowerman para trás, e o Bowerman, o zagueiraço do Santos, zagueiraço, o aço, o aço do Santos, e o Pabllo vai muito bem nesse quesito. O Pabllo volta a ter um papel de protagonismo muito importante no Atlético, sabe? E gera falta, né? A partir da falta, o Atlético cobra numa jogada ensaiada, o Atlético com jogada ensaiada, minha gente. Depois vocês não falam, ah, o Atlético não tem uma jogada. Tem, tem uma jogada. A bola rola para o Christian, e o Christian acaba acertando a trave. Então, como a jogada foi construída na capacidade de passe do Terence, que eu vou bater na tecla, ele não pode ficar tão isolado no ataque, ele tem que ser esse meia. Na movimentação e habilidade do Pabllo, muita gente fala, ah, o Pabllo é grosso, mas esse lance fica claro que mostra habilidade. Na semana de treino, que eu tenho certeza que essa jogada foi trabalhada na semana de treino, e na capacidade e boa finalização do Christian. Então, olha quantos fatores influenciados por três jogadores acaba sendo necessário para criar uma grande chance, né? Infelizmente, essa bola não entrou. E eu acho que aí bota muito na conta do azar também, essa bola não ter entrado, sabe? Uma finalização para ser gol e uma finalização para bater na trave, o caso do Christian aí. Cara, assim, precisa ser feito basicamente a mesma coisa. Nesse lance aqui foi a finalização de longe do Coelho. Uma finalização também belíssima. O Coelho é um jogador assim, que, cara, eu não tiraria de campo nunca, porque é um jogador que oferece muito para o jogo a partir do seu poder de finalização. Olha onde o Coelho está e olha onde ele tenta a finalização, sabe? E vai ser uma bola muito perigosa. O Atlético, mais uma vez, chegando com perigo, depois ali da pressão inicial do Santos no primeiro tempo, onde poderia ter construído um placar melhor no primeiro tempo. Sair com um a um naquele momento foi uma desvantagem para o Atlético por tudo que o construiu na reta final. Coelho tenta a finalização e o João Paulo faz uma defesaça, assim. Eu fico me perguntando quais goleiros do futebol brasileiro pegariam essa bola. Sabe, não é uma bola fase, só é uma bola que surpreende o goleiro, é uma bola que varia muito. E o Santos tem goleiro que garante ponto. Alguns times tem goleiro que garante ponto. Palmeiras tem goleiro que garante ponto. Botafogo, no Bom Dia do Gatito, tem goleiro que garante ponto. E o Santos tem o João Paulo que garante ponto. Não sei se o Bento ainda chega nesse nível. Aqui a gente vai ver mais uma chance no primeiro tempo. Kelvin por dentro. Quem está gerando amplitude nesse lado, acho que é o Pedro Rocha. Não, o Pedro Rocha está um pouquinho mais à frente. Confesso que eu nem sei quem está por lá. Acho que é o Pedro Henrique até. E o Kelvin por dentro tenta o cruzamento sem dar distância. Cruzamento belíssimo. O Pablo se antecipa ao Maicon. Sabe, a gente falou muito do nosso problema de bola aérea, mas a gente também consegue agredir eles através da bola aérea. O Pablo se antecipa ao Maicon. E o João Paulo pega essa bola aí de maneira fenomenal. Então, a gente está falando de três chances. Uma bate na trave. Dois milagres do João Paulo. E olha as chances. Uma na bola parada, mas jogando ensaiada ali que o Cristian acerta a trave. Outro no chute de fora da área. Outro no marcabeçado. Olha como o time mostra repertório ofensivo. E era um Atlético que até outro dia só fazia gol de pênalti nas principais competições. Esse Atlético mostra repertório. Esse Atlético mostra mil maneiras de chegar ao gol adversário. Nesse que é o ponto mais interessante para a gente abordar. Aqui a gente vê a construção do gol. E reafirmando. Quando o talento se aproxima, o Atlético se beneficia. Abner para Christian. Christian para Terence. Terence para Pablo. Pablo para Terence. A bola sobra para o Pedro Rocha. Pedro Rocha para Pablo. Pablo para o gol. Então, assim. O lado esquerdo não foi bem. Desde que o Filipão chegou, a gente viu o lado esquerdo sendo esse lado forte do Atlético. Mas não conseguiu se conectar igual nas outras partidas. Eu vejo. O Coelho finalizando com o perigo. Eu vejo o Christian finalizando com o perigo participando do gol. Eu vejo o Abner participando do gol. Então, mesmo quando eles não estão nos seus melhores dias. Olha como esses jogadores são fundamentais para a equipe. aqui a gente viu uma chance que estava impedida. Mas, destaco. Terence precisa participar. Terence precisa ser esse meia. Mete uma bola absurda para o Coelho. Estava impedido, mas o João Paulo faz mais uma defesaça. Botei esse lance só para comprovar como Terence precisa ser mais participativo no jogo. Em vários momentos fica muito preso ali ao ataque. Como se fosse um segundo atacante. O Terence é meia e é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Então, ele tem que jogar como meia. E assim, a gente vai enfrentar goleiros de um grande nível. Dessa vez foi o João Paulo. Sabe? Mais uma maneira do Atlético chegar agora com essa bola em profundidade para o Coelho. Que nem acho que tenha feito um jogo ruim. Eu teria substituído o Pedro Rocha e não o Coelho. Sabe? Agora, um contra-ataque belíssimo acontece logo depois do gol contra. Eu não botei o gol contra, mas bola parada ali. Sabe? Lançamento do Pablo. Coelho num contra um. Finalização perigosíssima. Mais uma defesa do João Paulo, filhão da puta. E o Terence acaba indo no pé ruim do Terence e perde o gol. Então, assim. Foram essas as principais chances do Atlético no jogo. O que a gente consegue constatar? Quantas vezes a gente citou Pablo? Quantas vezes a gente citou Terence? Quantas vezes a gente citou Cristian? Quantas vezes a gente citou Coelho? São esses jogadores que juntos vão fazer o Atlético se tornar o time horizontal. Vão fazer o Atlético se tornar o time potente ofensivamente. Vão fazer o Atlético se tornar o time que o torcedor quer ver. Óbvio que a gente apresentou muito mais deficiências defensivas. E esses jogadores têm responsabilidades defensivas também. Mas, ofensivamente, é um soluço aqui. É o mérito do Atlético produzir o que vem produzindo. Vocês lembram como era o Atlético com o Cancarilli? A dificuldade que era a produção? Vocês lembram como era o Atlético com o Alberto a dificuldade de produção? Parecia que o Atlético ia percorrer 100 mil quilômetros para fazer um gol. O Atlético, ele tem o desafio de aumentar o esforço que o adversário precisa ter para fazer um gol no Atlético. Eu ainda acho que esse esforço para o adversário agredir o gol do Atlético é um esforço razoavelmente fácil, sabe? Mas o Atlético conseguiu diminuir muito o esforço que ele precisa fazer para agredir o gol do adversário. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do trabalho do Filipão. Pabllo crescendo muito. Terence, como importante, como sempre. Abner, Christian, Coelho, Kelvin. Destacar a partida do Kelvin, tá? Destacar a partida do Kelvin muito, muito boa. Teve o lance do Cita ainda, que eu não botei. Então, talento tem. Individualidades esse time, ele apresenta. Valeu, rapaziada. Tamo junto.